O sonho de criança é a gente sendo realizado, né? Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente tá gravando aqui com o Adriano, com um amigo meu, do Clube do Ômega Capital. É isso mesmo, Adriano? É isso aí, Clube Ômega Capital DL. Exatamente. E nós vamos gravar o Ômega dele, nós vamos gravar outros carros também, galera, que o Adriano vai trazer pra gente, amigos dele. Mas esse Ômega dele aqui, pra mim, é o mais bonito que eu já vi até hoje. Então tem muita coisa exclusiva nesse carro, tem muito detalhe, muito mimo dele, muita coisa pessoal, muita coisa particular. Então assiste até o final, deixa like, se tiver dúvida, deixa comentário sobre o projeto e vambora pro vídeo. Bom, galera, tamo aqui com o Ômega do Adriano, beleza? E o Adriano vai falar um pouquinho do carro. O carro tem personalização de roda, já dá pra ver aqui, aro 20, certo? Tem personalização de som, teto solar e ele vai explicar aqui pra gente aqui. Bora lá, Adriano, é contigo agora. Bom, velho, eu já até conversei, né, algumas vezes sobre o carro, mas é um carro que eu emergentei, né, sonhei ter, correr atrás. Tá aí um carro que a gente foi trabalhando de pouco a pouco, tem dois anos e uns dois anos e sete meses que eu tenho um carro. Aí a gente veio, né, as primeiras modificações aí, foi roda e pneu, né, eu não sei o nome da roda, mas achei legal. Ó, roda bem exclusiva, né, ela não é roda comum também, né? É, ela ficava, eu andava num Golfe, né, aí achei essas rodas aí, até de um cara que eu conhecia, mas não conhecia uma história muito doida aí, mas é isso aí. E aí, pô, os pneuzinhos, ela anda aí de 225, 30, 20. Top! É, mais baixinho pra andar lá, legal. E cabe legal, né, você vê que engoliu bem legal aqui, né, o paralama, né, baixou bem a suspensão. E já já a gente vai falar um pouquinho da suspensão. É. Aí o segundo detalhe que a gente veio fazendo foi o som. A gente veio trabalhando num som, um som que tem poucas coisas, né, não é aquele somzão, mas é um som de bastante qualidade. Sim. A gente trabalhou legal aí no som. É, ficou bem top mesmo, mano. E aí é... Foco na qualidade e pouca quantidade, né? Isso, esse foi o foco. Ele é um PowerTec 4.1, né, painel digital. É, um Omega CD. CD. É a versão mais topo de linha, né? Na verdade é o Omega Suprema, né? Sim, é, a Suprema. A galera não chama muito de Omega, chama só de Suprema, né? É uma Suprema CD 4.1, painel digital. Aí a gente incrementou aí com teto solar, que ela não tinha, né, ela veio a versão sem teto, aí a gente colocou esse teto aí. Cara, eu vou te falar, a melhor coisa do mundo foi esse carro ter vindo sem teto, porque esse teto aqui ficou, velho, parece que é... Nasceu pra ela, viu? É um teto solarzinho da Jetta Variante, né? Um teto panorâmico da Jetta Variante. Aí foi feita essa adaptação aí. Cortina elétrica, né? Que eu vi ali, top demais. Mas também pra um teto desse tamanho tem que ter cortina elétrica mesmo, mano. Não tem como puxar uma cortina dessa no normal não. O Dionísio aí também, participante do Clube América Capital, que colocou o teto são aí pra lá. Não, o Dionísio mandou bem demais, vou deixar o link, tem Instagram, não tem? Eu acho que ele tá sem, mas a gente deixa aí. É, deixa os contatos aí nos comentários, né? A gente deixa os contatos aí, pra quem quiser. Acesse os comentários aí que vocês vão ver aí. Ah, é um carro completão, né? Que já veio com um banco de couro. Sim, bem conservado, por sinal. Ela tem ar-condicionado, vidro eléctrico na sua torta. Funciona tudo. Tudo, tudo. Funciona tudo, tudo funcional, computador de bordo, eu vi que funciona com computador de bordo. É, computador de bordo, funciona. E aí a gente também veio com a suspensãozinha A aí, né? Que é aquela mais completa da Castor, né? Que tem os sensores, né? É, sensores em cada roda, né? Roda sobe independente. Sim. Três posições pra... Tem um controlezinho, né? Agora o que eu achei mais massa, Adriano, é a forma que ela engole aqui atrás, mano. Com esses frisos reto aqui. Esse é um modelo, né? O carro vem com esse modelo de engolhar roda. O pessoal fala até que é o estilo americano, né? Dos carros daquela época. E depois foi mudando esse estilo aí. Aí fica legal, né? Parece que baixou muito. Ela baixa bem, né? Mas no caso do detalhe do carro... Acaba que dá uma impressão que parece que tá pegando quase no chão, né? Isso, baixou mais. Mas eu acredito, ó lá, que se você botar a câmera aqui, você vai ver que o cano de descarga tá deitado lá no chão, lá, ó. É, não tô vendo aqui agora, ó. Ó lá, ele tá encostadinho lá no chão, ó. É, então não pode descer mais do que isso, não. É, não, ela já topou, né? Nem desceu, mas não desceu. Dei como mais, não. Ela encostou na caixa de roda lá em cima. Top demais. Mas esse jeito que tá aí, ela não anda, né? Sim. Só a roda dianteira, ela tá livre. A traseira, ela topou lá em cima. A traseira, ela topou lá em cima. Acho que, se não me engano, é até o dianteiro do Chevette. Ah, massa. Pra que ela faça essa... Passa esse trabalho, né? Essa proeza aí de baixar bastante e de subir bastante. Não, topo demais. Aí tem o controlezinho da Castor, né? Com as três posições, zerar tudo e tal, subir roda por roda. Tipo, no caso, essa roda aqui, ó. Tô subindo a de lá. Sim. Ó, vou subir a de cá, ó. Tá subindo só esse lado. Ou seja, ele sobe individual, né? Individual, roda por roda. E tem o lance do DVR também, né? Que ele tem a... Ah, é. A questão de subir rápido e descer rápido também. Ele tem as duas opções. Tem o modo DVR e tem a central da Castor. É, porque a gente colocou... Que é coisa rara também, né? Não é difícil você ver, não é comum ver, né? Colocamos mais essa suspensão, né? Que é uma rápida na traseira. Sim. E faz o barulho. Isso. É, só não pode... Só não pode ficar a tampa aberta. Não, chega, tá bom. Isso aí já deu pra ver, já. Vai dar bobel na tampa, né? Top de marca. É ao vivo, galera. É o jeito aí. Mas é top ter as duas opções. A gente tentou montar aqui da melhor forma possível pra... Não, esse subiu eu fiquei apaixonado nele, mano. Você tá doido. 1600 RMS. Pouca coisa, né? Isso aí é doido, velho. Aí tem aqui as tampinhas, né? Onde fica guardado. Acesso da bateria, dos dois compressores, né? Tem compressor duplo, tá, galera? Muito top. Do lado de casa, as guarniçõezinhas do macaco. Chave de roda. Bacana demais, você tá vendo? Tudo um lugarzinho, um negocinho pra poder encher os pneus. Sim. Top. Fino trato mesmo. Toda cheia dos... Cheia dos mimos. É, cheia dos detalhezinhos. Aí ela tem start-stop pra poder funcionar, né? Sim, é. Ela não tem chave. Top demais. É bom que você vai dar uma partidinha lá pra gente poder ver. Aí tem... Escutar o barulho da bicha. O difusor, né? De escato. Ah, é o difusorzão. Roncão de 6.1... De 4.1. Seis cilindros. Painelzão digital. Top. Vamos entrar aqui. Start-stop, galera. Eu botei aqui, né? O botãozinho pra poder... O botãozinho pra poder fechar e abrir o difusor, né? É, ó lá. Acabou o barulho, né? E o consumo é esse mesmo? 3.8? Tá fazendo aí, né? Eita, moleque. Aí é bom, velho. Aqui eu vou mudar as... As funções. A autonomia, né? Isso é raro de ver funcionando em ômega, né? É meio raro. Temperatura externa. Eu fiz questão de botar tudo pra funcionar. Eu comprei essa temperatura externa. Foi até o nosso amigo Renatex que me deu ideia que essa peça veio em alguns carros, né? Não veio todas as opções, então. Aí ele me pegou e me falou. Tava estragado quando eu comprei. Ele falou, não, de do Vectra, se não me engano, tem algum carro que tem. E eu peguei e consegui no Mercado Livre. Aí ele colocou. E aí ela saiu. Bom demais. Aí a gente abriu aqui. Consumo instantâneo. É, esse é o consumo instantâneo. Todos os botões, né, velho? É difícil ver todos os botões aqui também, né, velho? Todos eles funcionam. Esse daqui ainda é uma adaptação que a gente tá fazendo. Eu tô com a pecinha bem aqui, ó. Sim, olha aí, ó. Tá marcando, ó, com 14, 3.8. Lembra? Eu fui ali pra baixo ali. Tá aqui atrás. Aqui o 98, 98 saiu com a abertura das portas. Sim. E aí esse daqui não tinha. Aí a gente foi tá fazendo a adaptação usando o botão da temperatura, da desembaçador, pra fazer a abertura, né, e o fechamento das portas aqui no painel também, ó. O esforço de porta tudo zeradinho, ó. Esses Zetas aqui tem quantos RMS cada um? 280. Uh, caraca, é voz, viu, velho? É 280 aí, tá. Pra um som ambiente é cabuloso, hein? É só ambiente assim, né? Engana, né? Porque não é só ambiente coisa nenhuma, né? É, não sei se o somzinho da painel aí, acho que não tem nada pra tocar aqui. Ah, falou! É, o pessoal do Vasco ali tá animado, viu? Acho que nem, eu acho que eu não botei em... Deixa eu ver quem é o pendrive esse aqui, galera. Eu não sei se o que é esse pendrive aqui. Esse aparelho da painel aí é legal. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Até porque não pode tocar muita coisa se não dá direito autoral pro vídeo. Ah, é, né? É. Então, só bota ele aqui pra tocar aqui. Olha o show, o pendrive não quer nem funcionar. Não, mas tá de boa. É, pegou aqui alguma coisa. Alguma coisa. Ah, você já fez o pendrive que era de um amigo meu. Olha o Jéssio aí. Então, o somzinho aí, galera. É, bacana. Top demais, mano. Esses acabamentos de madeira, né? Isso aqui é típico do CD, né? Os CD já tinha muito isso, né? Todos os CD veem, né? Com esse acabamento de madeira aqui nas portas, né? Topzera, mano. Parabéns pelo carro, viu, Adriano? A galera gosta de ver o motor. Claro, acho que na hora, mano. E esse brilhozão aqui, cabuloso também. É isso aí, não. Nós manda aí que é uma solução, né? É isso aí. Tamo junto, galera. A gente fez o polimento do carro dele, a vidrificação. Olha o motorzinho. Tem uns dias que tá aí, hein? Tá empuradinho. Ah, isso aí é tranquilo. Motorzão 4.1. Capinha da bateria, galera. Olha a personalizada. Tá achando o quê? Carrinho é bravo demais. Tudo cheio dos detalhes mesmo. A gente usa um farolzinho azul e na baixa. Azul e na baixa. É super LED? É. Super LED, né? É super LED. Top. Ainda tem o que a gente faz a troca aqui, né? Se a gente quiser usar o azul. Ah, massa. Ah, bota no cantinho. Entendi. Então, ou seja, dá pra usar o farolete, galera. Ou só a seta como farolete, ó. Conjugado, né? Isso era muito comum nos anos 90. Das antigas aí, galera. Das antigas aí, sabe o que é farol conjugado, ó. Top demais, velho. Mano, parabéns. Te agradeço aí pela oportunidade de ter deixado teu carro comigo. Pra gente poder cuidar da pintura dele, do polimento dele aí. Galera, Alex suspensões também, ó. Vou deixar aí também o Jabazão aí. Foi que preparou a suspensão, né? Pra deixar ela bem no jeito, né? Pra deixar a rápida, né? A gente fez a rápida lá. Sim, a rápida, né? Quem montou a suspensão lenta foi o Edinho, né? O mecânico da gente lá. Top. E aí, quando foi fazer, foi o upgradezinho aí, dá essa mudada aí. Aí o Alex fez, né? O Alex que fez pra gente. Top. Então, o carro tem duas suspensões, né? A rápida e a lenta aí. Top demais. Então, tem pra todos os gostos. É. A suspensão lá pra todos os gostos. É um carro que eu fui buscar longe, né? Tu comprou ele aonde? Peguei ele em Cunha-Porã, Santa Catarina. 1.800 quilômetros. Caraca, mano. Tu foi em Cunha-Porã buscar esse carro? Viajei com a minha família. Ah, e um detalhe que a galera muito gosta aí, que ele era um carrinho de funerária, viu? Ah! Era Rabecão? Era Rabecão. Caraca, velho. E aí, rodou pouco, né? Esse carro originalmente, ele tá com 116... Acho que é 117. 117 mil quilômetros só. Não, 117 pra um carro, o quê? 90 o quê? 95. 95 não é nada, mano. É. Não rodou nada. Ele ficou lá muito tempo parado, aí a gente foi lá buscar ele lá. E era que cor, era azul mesmo? Sempre essa azul, é o azul original, né? O azul ticiano, né? É o original. Cara, esse azul é bonito demais. Só que ele já foi pintado, né? Aí, eu acredito que eles mantêvam. Que a gente vê as outras peças, ficou tudo muito parecido, né? Tudo muito parecido. É isso aí, galera. É o sonho de criança aí sendo realizado, né? É andar com seis caneca, com o motorzão 4.1, tração traseira. Show de bola. Top demais. Mas, Adriano, obrigado pela oportunidade, mano, mais uma vez. Pudei deixar, dou cuidado do teu carro. E por dar essa oportunidade de gravar ele, que eu já queria gravar há muito tempo, né? E hoje deu certo que você veio buscar o carro, né? E aproveitou, já gravou, tirou umas fotinhas aqui e mostramos aí o carro. Não, bacana demais. Eu só tenho a agradecer também, né, pelo cuidado. Ainda tem mais uns detalhezinhos que a gente viu ali que vai ter que fazer e ela volta aí logo, logo. Top, não, claro, com certeza. É isso aí. Então, é isso aí. É a Suprema, Sujete é o apelido dela. Suprema Sujete. Sujete? É, Sujete. Por causa do teto, né? Sim. Porque foi retirado de um Jetta Variante, né? Esse teto aí. Ah, é mesmo, velho? Aí virou Sujete. A Suprema com o teto da Jetta Variante. Da Jetta Variante. Sujete. Isso aí. A gente acha que aparece até nome de mulher, né? Sujete, né? Sujete. Mas eu chamava ela de Sussurro. Ah. Mas é isso aí. A bicha tá bonita demais. Mas é isso aí, mano. O carro, né? Sempre tem um detalhe ou outro ainda pra fazer, né? Sempre. De projeto. Que é um carro, é um projeto que nunca acaba, né, mano? Nunca, mano. A gente vai nessa ideia. É, às vezes já pensa em trocar as rodas. Isso, que é o spoilerzinho que vai vir mais na frente, né? De repente a gente vai dar uma mudada aí. Sim. Mas essas rodas aí já ficou tua cara, mano. É, já. A marca é a entrada. Tem até quadro já pintado, né? Tem, tem quadro. Tem quadro pintado, galera, com essas rodas. Eu vou botar uma foto lá e tu quiser colocar no vídeo aí, tu vê. Sim, vou botar. Tem um quadro lá feito de prego e linha, muito chique. Tem um quadro feito à mão, de lápis. Você pensa que foi feito, tipo assim, uma impressão de tão bem feito que foi. Ah, para essa impressão, né? Isso, mas não. E mais é desenho. Desenho na mão. Caraca, top, velho. O que o Mano Ronei fez lá para mim. Também pintou, grafitou ela numa parte lá da minha casa, na garagem também. Ela está grafitada lá. Show de bola. Pior que se mudar a roda, vai ter que mudar os desenhos e tudo. Ah, vai ficar só na lembrança. É, não, fica na lembrança. Fica na lembrança, tá certo. Primeiro jogo de roda, né? Nunca esquece. Mas é isso aí. Então, tamo junto, mano. Valeu demais. Bom, galera, fazendo só a despedida. Tamo junto. Top demais. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa like. Vou deixar aqui também as redes sociais também do Clube Ômega Capital DF. Isso aí. Vou deixar todas as redes sociais aqui. Também do Adriano, para vocês acompanharem a sujete lá, viu, galera? E é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.